Oi, oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e seja muito bem-vindo aos melhores momentos de Resident Evil Village aqui no canal. Pra quem não conhece, esse daqui é aquele episódio especial de finalização de saga, onde eu mostro meio que um resumo de tudo que nós fizemos com os melhores momentos. Então já deixo avisado, caso você ainda não tenha jogado o jogo ou caso você não tenha assistido aqui a minha saga jogando pela primeira vez e não quer tomar spoiler, então não assista esse vídeo. Mas se você quer vir aqui comigo e relembrar os melhores momentos e saber o que eu achei desse jogo, vem comigo depois da vinheta. Oh, o neném! Ai, que fofinha! Oh, que neném fofinho! Um belo tapete. Ai, que neném fofinho. Que bonitinho. Ai, que fofura! O que foi isso? O que foi isso? Eita, atingiram ela. Hum, temos um filminho. Não, 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 é friendlinho. Friendlinho. O que é isso? Ok, eles estão entrando. Alguma coisa aqui. Ah, cadê a minha escopeta? Aqui. E aqui? Ok, recarrega Peguei Uma chata Sobreviva ao ataque Ok, ok Eita, tem um aqui Eita, deixa eu mudar aqui Os tiros O que é isso? O que é isso? Eu morri? Não Não sei O que é aquilo? Gigantesco Que rosto bonito Adeus, vocês vão pro bingo? Ok Será que é aquela santa Que parece uma bruxa? Temos que seguir ela E conquistar alcançada Sem medo de Licano Sobreviva ao ataque Licano Você acha que ela não sabe o que está acontecendo? Meu amigo Ela está aqui então Fecha a porta, fecha a porta Fecha a porta, palmeita Um dos monstros O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok Precisamos encontrar um jeito de abrir o portão Agora sim Estamos na casa da Louise, amiga Era fácil, era só você ir no seu quintal O que é isso? Um dia, nós fomos uma vila de quieta e devout E no próximo Os monstros vinham e nos atingiram Para nos levar em mãos de Deus Nós lhe damos glória Mãe Miranda O que você está fazendo? Leonardo, o que está errado? Ai, ele está virando Não Meu Deus Ele está virando o bisomem? Solta ele Oh Obrigada, Helena Acho que é ela É ela Grava A moça vai morrer? Pula, amiga Pula Tá me lembrando muito Resident Evil 4 Vamos entrar no castelo Quem é você? Au Uma moça gigante Mother Miranda Jogos? Que mãe? Ok Meu Deus do céu Vamos lá Ok Corre Nossa Ai Chegou o treco grandão de novo É muito inimigo junto no lugar só Ai não Ok Conseguimos Uh Com isso alcançado 4 Lords Escape da Mina Quem é você? Eu estou esperando por você Eu estou esperando por você, Sr. Winter Moço Você é meio grande É um mercador É um mercador Castelo Jimmy Tresco Acho que é assim que fala Três filhas Bela Cassandra E Daniela Quem somos? Só as três filhas Eita, isso doeu Isso doeu Cês tão se divertindo muito né moças Ai Isso dói Cês tão se divertindo muito né moças Achamos Ó a ceninha Ai É uma das filhas Eu acho Eu acho Eu acho que eu tenho que correr dela Ai Ai Vai logo Vai logo Vai logo A moça tá aqui Essa porta é meio pequena pra você né moça Você é meio grande Muitas coisas Tá coberto de sangue ressecado Por que será né amigo Vampirismo Ai meu coração E pelo outro Ah não Não Ah moça Você tá aqui moça Não me pega Me empurrou pelo menos Me ajudou um pouquinho O que aconteceu A luz te machuca Ó Conseguimos Uma menos Uma menos Ah não Ah ela tá ali Ah Eu vou correr No mesmo lugar que eu tinha corrido a última vez Eita A moça tá ali A moça tá ali A moça tá ali Eita Por favor Seja mais cauteloso Cadê a moça Abriu aqui pra mim Cadê a moça? Aqui, moça Fica aí paradinha Paradinha, paradinha, paradinha Isso aí Tô indo pro aposento dela, tô no terraço Ih, tem um manequim Com a roupa da manhã gigante Uma roupa igualzinha que ela está usando Você não tá me vendo? Você não tá me vendo? Cerimônia? Ela tá muito bruta Ai, socorro Cadê você, nenê? Ai, que medo Eu sabia que você ia aparecer, mulher gigante Ah, isso é uma cena Perdeu a outra mãozinha Ela tem garras Ok, agora ela tá me seguindo Ai, 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 ai Abriu a porta, abriu a porta Beleza, vamos lá E como que eu vou ligar minha mãozinha? Ah, moça Agora, eu fugi E perdemos mais uma mãozinha Isso aí Será que eu uso um curativo meu? Ah, remendou até a roupa Ah, moça Moça Gigante Não sou nojento não Você que é nojenta Uh, bela solução Vença um labirinto Rápida Ah, que susto Ah, mulher do céu Ela me pegou antes Ah, sabia Ó, coloquei aqui o ventinho Cadê o ventinho? Ó, vamos estourar isso aqui Ai, ai, calma minha Isso Ai Ó, eu machuquei aqui também junto Agora sim Você tá ferrada Ó, pistolinha, 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 pistolinha Pistolinha Deu certo Ah, eu não tenho como vir Ok Bom, tem alguma coisa aqui Ok Algo abriu Ó, isso aí Tá morrendo? Mais um pouco Terceira As máscaras, beleza Conseguimos todas Agora, como eu vou voltar? Hum, temos uma escada muito bem posicionada aqui Do lado do elevador Ah Não Não, 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 moça Vai, vai, elevador Vai, elevador Ai, vai, vai, vai Vai logo, vai logo, vai logo Vai logo Ai, socorro Tchau, moça Ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali Não, 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 não Save room Não vi, olha o save room A moça não tá aqui Bom, abriu aqui pra mim Peguei a ervinha Peguei aqui um fragmento enferrujado E eu consigo sair Ok Quem tá aqui? É a adaga Ok, a moça vai tá atrás de mim Vai E ela tá atrás de mim Oh, essa doeu Hum, essa doeu nela também Oh, perdi a adaga Ó, asas Ela tá gigante Bom, mas ela já era Ok Ok, estamos voando Ok Ok, vamos atingir ela aqui Beleza, parece certo Agora ela tá me atacando Ok Ok Ok, aqui você Beleza Beleza, eu acho que é aqui mesmo Oh Consigo em salvo Ai, o que que é isso? Quero palmas para o pomita E o Conquista Alcançado? Que treta Derrote de mitresco mutante Ele tem aqui um negócio um tanto quanto curioso Tá escrito Eve Número 3 O que que tá acontecendo, meu bem? Ah, não tava falando disso O quê? Head Ah Rosemary Oh Não, não, não é possível Não, ela não morreu Ela pode ser Perfeita Ah, o que que foi isso? O que que foi isso? Uma foto Uma foto um tanto quanto estranha Tá escrito Olhe pela janela Ai, que medo de olhar pela janela Tem que virar isso aqui Para Me deu fragmento de metal Caramba, que susto foi esse O que é isso? Ah, é aquele da foto Vem na casinha com a chamilha vermelha Fica aí Isso aí Conseguimos a chave de quatro asas Muito bem, nosso mapa foi bem atualizado Bom, beleza A estrada aqui tá um pouco esquisita Estamos encontrando os restos mortais por aqui Mas tá tudo bem Agora estamos encontrando bonecas Ok Bom, aqui não parece ser um castelo Mas é uma casinha um tanto quanto grande É uma casa bonita Dá pra ver que tinha alguém controlando aquela boneca, né? A boneca é a mesma Mas a moça tá muito diferente Hum, ok O pedaço da nossa Rose está aqui Ok Cadê minha arma? Cadê minha arma? Ah, que susto Anel coberto de sangue Tem aqui uma imagem Acho que a Mia Abrindo aqui Não temos nada Eu posso entrar? E posso me fechar? Aqui Hum Era aqui que tava mostrando a imagem Ai, que medo Tá muito escuro Eu não quero ele Vai lá Aqui o poço Aqui o berço Ai, eu vou ter que descer aqui Ok, pegamos aqui a chave da caixa de força Ai, neném O que é isso? O que é isso? Que bizarro Eu morri Primeira vez que eu morri Vamos passar aqui debaixo As bonecas estão diferentes Por que que tudo quando coloca boneca Fica mais bizarro? Ah Ai, meu Deus do céu Amado Esconde aqui Esconde aqui Vai logo, Ethan Vou passar aqui do outro lado E vou fechar esse negócio Fecha, fecha logo Por favor, não abre É hora de colocar esse fusível Ah, tá vindo aqui Adeus Adeus Vou até medir minha frequência cardíaca agora Tá até aqui embaixo 71 Muitas bonecas Eu tenho tempo? Ok Não quero brincar de pega-pega com você Ih, cadê? Aqui ela Aqui ela Aqui ela Achei você Aqui você Achei você Ah, encontramos na verdade a moça Quando pegamos a boneca Aqui está alcançada a marionete estúpida Derrote dona e Andy E aqui pegamos os frascos das pernas E pegamos um crânio de onyx Voltei aqui Ai, que que é isso? Ok, eu não esperava por você Um machado de cristal gigante Ai, isso daí não é marinho Ok, mas é uma ceninha Isso aí, pomita Hum, você não entra Me tira, entra assim Essas melecas verdes Não tinham antes aqui Temos mais uma peça aqui O Morion está vendo TV Eita, você está passando mal, querido Ui Agora você me viu, né? Eu só vou pegar Ai, ele parece ser bonzinho Tietinho, eu estou com dó dele Ih, ele estava fingindo Ah, jogo, aí já ia forçar a barra Ok Será que ele está falando peixe grandão? Vai lá, amigo Dá um jeito no peixe Eita Caramba Ai, ô Morion Ele era o peixe? Ok Não quero virar comida de peixe Isso aí, Morion Você não vai me pegar Isso aqui Open down Ok, ele me jogou na água Não, não era para acontecer isso Eu morri Vamos dar a volta por aqui Oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Boom Isso aí Aqui Aqui Conseguimos Peixe fora d'água Derrote Morion Mutante Temos um jarro com o Kadou Com a chave de feto de quatro asas Vá para a fortaleza Muito bem-vindo Oh, para baixo, para baixo, para baixo Isso Conseguimos Vou equipar essa belezinha E toma uma Ok, mais uma Nem caiu na minha mina Mas conseguimos Outra mina aqui Olha, ele está vindo Aê Agora deu certo a mina O líder do bando Elimine o Eu não vi qual é o nome Mas vocês viram aqui Aqui deve ser a toca Deve ser mesmo Estou vendo o barrilzinho Uma trilha atrás Toma Uma escopeta na sua cara Ih, mais um Mais um Mais um Beleza Para aí Ah, flechas Vamos lá Não dá para ficar parado com essas flechas Oi Toma Toma Ok, ele caiu Toma Eu vou deixar uma mina aqui Para você Uma aqui Para você Tem dois caminhos legais aqui Uh Pesou em uma com vontade Mas veio em mim também Conseguimos Chupar essa manga Derrote Urias Na fortaleza Último frasco Dessa vez eu torço Vai precisar de mais alguma coisa Não vai? Ok Conseguimos Encontre Heisenberg Tá bem Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe É claro que é uma trap Ah, não Não me joga no buraco Ok Corre Acho que é hora de correr Tá Temos que subir Fuja da fábrica Parará Olha só Essa foi muito bonita Palmas para a palmiita Eita, gente Tá me lembrando muito o Garrador Você vai levantar, não vai? Parece que pegamos tudo por aqui Por favor, não levanta Vou jogar isso aqui em você Ai, foi longe Vai aqui, ó Ah, isso aí Deu certo já Eita, ele explode Para Hum, essa doeu Essa doeu Para Para de esconder Vamos lá Para Eee Conseguimos Eita, palmiita Ok Gando Chegou Eee Ó Aqui, ó Isso aí Beleza Sobrecarre Aqueceu Vai lá Vai lá Eu acho que eu vou ter que pegar outra coisa Aê Aê Uh, conseguimos Conseguimos? Conseguimos Virou um supermagneto Ele me jogou lá embaixo O que é isso? Chris Me explica o que está acontecendo Ah, agora faz todo sentido Tente não chamar a atenção Vou tentar Oi Alalalalalala Eu acho que é aqui que eu tenho que acertar Nesses pontos vermelhinhos Hum, beleza Um já foi Será que eu morri? Segura para parar Canhão Vai, vai logo Isso Pode ser que eu morri Ou pode ser que eu consegui Não sei Ok Até mais? Não Não Achei que estava tudo certo, amigo Conseguimos Conseguimos Tururu Conseguimos Eu fiquei muito na dúvida Se eu tinha morrido Ou se eu tinha vencido Conseguimos Heisenberg de cristal E mais uma conquista Alcançada Gigante abatido Ok Oh, o rosto dela Primeira vez que apareceu o rosto dela Ela é bonita Oh Essa Doeu Olha só Quero ver agora, palmita Ai, moça Será que continuamos daqui? E esse? Ah, o BSAA chegou Ok Nossa, amigo Eu não tinha previsto Ok Olha Foi Nossa São dois São dois Não são só São dois É isso aqui que eu quero Ó Boom Isso aí Ok Ok É tipo Urias Gigante Vamos lá Vai, localizador 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 Vai logo Vai logo Vai logo Vai logo Isso Será que é você? Ou não Eu acho que é ela Conte seu segredinho Temos uma reviravolta aqui Senhoras e senhores Eu preciso ir Resgate Rose De Miranda Pega o bebê Pega o bebê Corre com o bebê Você roubou meu bebê Não Isso Para 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 Moça Chata Aê Ela está muito perto E aí Agora sim Neném Ó A neném já veio até com a roupinha Achei muito bom Foi sim Comita Ó gente Agora eu estou na dúvida Sobre os poderes Comita Comita Não vai conseguir Não deu certo Não deu certo Não 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 É, meus amigos, finalizamos. Que piada sem graça. Oh, poderosíssima. Tem alguém vindo naquela direção. Galera, o que foi esse jogo? Foi muito bom, muito bom, eu gostei. Já deixo aqui o resumo de que eu gostei do jogo, ponto final. Apesar que eu vou falar aqui pra vocês, tem algumas coisas que eu achei que não foram tão legais, mas, em geral, achei que foi um ótimo jogo. Quero aqui comentar com vocês brevemente sobre o que eu achei de algumas partes e etc. Deixe a sua opinião também aqui nos comentários. Vamos começar pela história do jogo. Eu gostei muito que eles deram uma continuação aqui pro nosso herói, que é o Ethan. Já de Resident Evil 7, acabei de sair de Resident Evil 7 e caí no Resident Evil 8. Então, as coisas estavam frescas na minha memória sobre a história do 7, o que contribuiu muito pra eu gostar do 8, justamente porque deu algumas respostas que a gente tava precisando. O primeiro deles, que é o spoiler final aqui do jogo, é o fato de que os poderes do Ethan estavam relacionados à Eveline. Isso já dava pra perceber, só que a gente não sabia exatamente como. E aí foi dito pra gente sobre a questão do Jack já ter acabado com ele logo no início do Resident Evil 7, o que faz todo o jogo anterior ter feito mais sentido, além desse. Outra coisa que foi muito legal é descobrir a origem da Umbrella, que tem a ver com esse jogo. Esse daqui, o Village, ele é como se estivesse recuperando as origens de onde começou toda a arma biológica, de onde veio a Umbrella e etc., a partir da Miranda. O que é muito legal e conecta com o Mega Misseto lá do 7. Fazendo com que tudo seja uma coisa só. Eu gostei muito também da profundidade que eles deram aqui no personagem principal, que é o Ethan, que eu não sentia tanto no 7, eu achei que ele era um pouco raso lá. E aqui eles deram muito mais profundidade, então realmente trouxeram um pouco mais de características pro personagem. E o final, né, que convenhamos, deu pra perceber aqui eu jogando o quanto que eu chorei. Foi muito bonito e deu realmente um estrelado pra ele, um carácter de herói, aquele final. E óbvio que o próximo jogo, provavelmente, né, eu não posso falar que é 100%, 99,9% de chance de o próximo jogo ser com a filha dele, que é a Rosie. Que nós já sabemos que vai estar trabalhando pro Chris. Ainda não sei exatamente como. Agora, a parte do Village mesmo, né, da vila em si, eu achei que faltou. Ele lembra muito o Resident Evil 4, tá, assim, nítido que eles beberam na fonte de Resident Evil 4 nesse jogo inteiro. Pelo fato do mercador, pelo fato de você ficar indo e voltando, né, em uma vila cheia de pessoas, etc. Ele é muito mais ação do que terror, principalmente se comparado com Resident Evil 7. Então, é descaradamente muito parecido com o 4, o que é algo legal. Mas eu confesso que eu tava esperando ser mais um pouco parecido com o 7, mas eu gostei mesmo assim. Eu joguei em primeira pessoa, pra mim, eu gosto mais de primeira pessoa, mas até entendo quem jogou em terceira. E eu acho que nesse jogo aqui, no Village, isso não faz tanta diferença. Sim, no 7 já fez mais. Agora, como eu tava falando, né, a vila em si, eu achei que teve pouco. Eles mostraram poucas pessoas do vilarejo, de como que eles viviam, o que que tava acontecendo. E se aprofundaram realmente muito mais nos personagens principais, que são os 4 boss, os 4 lordes. E aqueles, né, intermediários que ficam cada um no seu cenário diferente. Mas o pessoal da vila mesmo não teve muito estrelato. E a conexão entre os boss também foi algo que eu senti um pouco de falta. Eu achei que seria legal se tivesse um pouco mais de conexão entre eles. Mas parece que eram só pessoas separadas. E no máximo, a Dimitrescu tinha realmente um problema com o Heisenberg. Isso ficou nítido. O que me leva à cena que eu mais gostei, que é aquela cena que a gente é apresentado pros 4 lordes. E pra Miranda pela primeira vez na mina. Aquela, pra mim, foi a cena favorita deles brigando que nem criança. Agora vamos falar sobre os cenários e sobre os chefes. Começando pelo cenário da vila. Como eu comentei com vocês, eu tava esperando um pouco mais, já que o nome é esse. Mas mesmo assim, ficar indo e voltando nos locais. Ter que, é... Cada hora que você aparece tem uma coisa diferente, como animais diferentes, tesouros e etc. Isso foi muito legal. E tá muito bem ambientado. E é um verdadeiro labirinto. O castelo está lindo, sensacional, magnífico. O detalhe de arquitetura mesmo tá fantástico. Eu só senti falta dele ser maior. O castelo, por exemplo, de Resident Evil 4, é muito maior do que esse daqui. Esse, ele tem vários cômodos, mas ele parece até pequeno, comparado ao que a gente já tinha conhecido do 4. Mais um ponto em comum entre os jogos. O outro cenário que nós temos é o da Dona. Que é o cenário mais de terror, com certeza. Foi realmente uma fase aí que eles fizeram que foi bem terror. Lembrou muito o PT do Silent Hills. E também uma pegada meio out-leste. Só que aquela parte, a ambientação foi a que eu achei mais interessante. Porque era uma casa pequena, realmente uma casa estilo pequena. E dentro dela você tinha várias entradas diferentes. Áreas que você podia ir. A hora estava bloqueado, a hora não. E tem toda a ambientação das bonecas gigantes e etc. Muito legal. Temos também a ambientação da parte do Moreau. Que é toda a parte aquática da coisa. Que aí eu achei meio chato. Achei que não teve, assim, algo que destacasse muito. Tiveram os moinhos, mas eles não têm grande destaque. E a água em si foi um negócio que eu fiquei bem chateada. Principalmente, né, na luta. Que não é uma luta. Você tem que ficar fugindo do Moreau. Que você tá com o pezinho na água, ele te ataca. Se você tá um pouquinho atrás, sem o pezinho na água, ele já não pode te atacar. Então, assim, convenhamos. Ele é um peixe gigante. Ele podia te atacar sim. Então, eu achei essa parte um pouco estranha. Não me agradou tanto. E o último, que é o da fábrica. Eu achei muito legal. O ambiente inteiro da fábrica é um verdadeiro labirinto. E é quase como se fosse um minigame. Porque você tá lá no último nível. E você tem que subir até o último pra poder enfrentar ele. Aí você chega lá e ele te joga todo de novo lá no último andar. Então, assim, essa história de você ter que ir abrindo porta por porta. Fazendo a chave. Voltar na fornalha. Isso é muito Resident Evil. E eu curti demais. Sem contar com a ambientação. De você ver os corpos sendo levados em fábrica mesmo, né. Aquele processo fabril. Muito legal. Eu adorei. Agora vamos falar sobre os chefes. Qual foi meu chefe favorito? Ai, eu acho que eu vou acabar falando um pouco diferente da maioria do pessoal. Mas a minha favorita foi a dona. Por mais que não tenha tido realmente uma luta contra ela. Aquela fase inteira eu achei que foi muito bem feita. Agora, a luta contra os outros boss. Eu não curti tanto, sendo sincera. Porque eu tava jogando no padrão. Eu acho que você jogando numa dificuldade maior, que acho que é o vilarejo das sombras, deve dar uma luta mais interessante. Mas não me agradou muito as lutas. Agora, os personagens eu já gostei. É claro que a melhor personagem, na minha opinião, foi a Lady Dimitrescu. Dimitrescu. Que ela é muito carismática, sem contar com as três filhas dela, que são aqueles femelles fatales. Eu gostei muito de toda a crônica sobre elas, sobre as filhas, como elas foram criadas. O problema que tinha com as empregadas no castelo. E como que isso surgiu, aquelas bruxas que apareciam. Eu achei que podiam dar mais profundidade, principalmente para as filhas. E também, eu achava que a Lady Dimitrescu, ela ia ficar seguindo a gente o tempo inteiro, igual o Mr. X de Resident Evil 2. Foi um negócio que não aconteceu e me deixou chateada. Mas mesmo assim, os poucos momentos que ela aparece, eu curti bastante. Outro personagem que dá pra ver que teve um destaque maior foi o Heisenberg. Só que, por mais que ele seja carismático, eu acho que ele apareceu tão poucas vezes. E teve poucas interações com o Ethan, que a gente não consegue entender muito ele. Não consegue descobrir melhor as motivações dele. A gente percebe que ele tá bravo com a Miranda, que ele quer se vingar dela. E só! Então assim, eu queria também que tivesse tido um pouco mais de atenção para as motivações e para a história do Heisenberg. Agora, a Donna e o Monroe, eu achei que eles foram muito deixados de lado. Tanto que eles parecem quase como boss secundários. E não tanto como os principais, os quatro lords, né? Então eu senti um pouco falta disso também. Mas a fase da Donna, como eu tinha falado, foi a que eu achei mais divertida. Me caguei de medo, mas achei divertida. Outra coisa que eu tenho que dizer para vocês, que me incomodou um pouco nesse daqui. Eu senti um pouco no 7 também, no Resident Evil 7. Mas no 8 foi o que eu senti mais. É que tá tendo muita ceninha. E às vezes eu fico confusa. Se a ceninha é algo bom, ou se a ceninha é algo ruim. Então me tira um pouco daquela imersão do jogo. Quando, por exemplo, você tá numa luta contra o boss. E aí de repente aparece uma ceninha e você percebe que você não tá controlando mais o personagem. Que era pra acontecer aquilo. E aí você larga a mão, né? Do mouse ou do joystick, etc. E aí você deixa o jogo te levar pra alguma escolha. E isso me incomodou um pouco. Achei que tirou bastante da imersão com o jogo. Queria que não tivesse tido tantas ceninhas. Mas mesmo assim, elas foram muito bem feitas. Principalmente as que contam um pouco melhor da história. Que mostra, por exemplo, aquela que eu comentei. Que eles estão discutindo e se apresentando pra gente. Ou o que a Miranda fica conversando com a gente no final. Todas essas cenas fazem muito sentido e foram extremamente bem feitas. Eu só não gosto quando eles colocam isso no meio da luta. E o final eu gostei bastante. Por mais que tenha sido muito triste. Eu achei que foi correto, sabe? Aquela sensação de dever cumprido. Que o Ethan deveria fazer isso mesmo. E é até melhor que ele tenha realmente ficado pra trás. E não tenha continuado pra um próximo jogo. Porque aí ele ia ser roubado demais, né? Convenhamos, ele fica imortal. Então achei que deram um final muito justo pro personagem. E continuaram realmente. Já deu a entender qual vai ser o próximo. Em resumo, achei um jogo com cara de jogo. Você sente que você está jogando um jogo. Você tem várias missões secundárias. Você pode ou não ficar coletando itens. Você pode ou não ficar explorando o vilarejo. Por exemplo, teve vez que eu fiquei quatro horas só explorando o local. Pra ver se eu achava mais coisas. Tem hora que você vai e volta pra poder ficar recuperando o item. E não de forma obrigatória. Pra poder realmente... Só aquelas pessoas que gostam de fazer isso acabarem fazendo. E ele tem muito certinho, né? Fase por fase. Isso é legal. Porque dá uma certa dinâmica aí pro jogo. Mas ainda não é meu favorito Resident Evil. Me diz aqui nos comentários qual é o seu Resident Evil favorito. Enfim, pessoal. Eu gostei muito dessa saga. Me diverti muito. E eu espero que você também tenha se divertido me assistindo jogar. Um beijo. E até a próxima saga. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho